Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Canal E-Tech e o seu canal de tecnologia, eu sou o Robson Costa. Lançamento na Steam, jogo desenvolvido pelo estúdio Sixtintons Entertainment, no dia 15 de agosto, o jogo Free-to-Play Emergence. Já pode ser resgatado gratuitamente por todos no PC. Recursos disponíveis nesse jogo, temos modo de cope online para até 4 jogadores, além da possibilidade de jogar solo. Três mapas disponíveis até o momento, além de departamentos diferentes para coordenar. Vale a pena conferir, galera. Salve vidas, seja um herói, junte forças contra o caos no mais novo título da premiada série Emergence. Assuma seu turno como comandante de incidentes e coordene com outros jogadores para combater incêndios, prender gangsters e resgatar civis feridos. Sua cidade precisa de você. Mais informações no link da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui! Emergency, be a hero!